Júlio, ontem foram marcados vários impedimentos por centímetros. Você acha que alguns centímetros pode complicar? Cara, eu até perdi a voz para responder isso. Os centímetros complica. Os centímetros às vezes atrapalham na penetração ali do... Que isso, cara. Do atacante. Do atacante, pô. Os centímetros às vezes atrapalham a penetração, tanto é que o Caleri penetrou centímetros à frente e quase fez um gol de letra. E aí esses centímetros atrapalharam e o impediram de penetrar a baliza. Cara, vai responder. Eu preciso pedir aplausos? Eu preciso? Não, porque vai vir espontâneo. Vem o espontâneo. Não, e vale dizer que esse gol do Caleri... Se o VAR vai lá, se sai esse gol, vê que tá impedido, tem que deixar. Claro. Lembra o que ele fez no Boca? Então. E toda vez é recurso. Não é que o Caleri, ele... É uma mala até na cidade. Não é preso, não. No Boca, ele tentou dar o passe, a bola voltou, ele já tava com o esquerdo apoiado no chão, ele deu a letra de cobertura. Ontem ele puxou pra esquerda, o pé esquerdo já tava no apoio. Ele não quis zoar. Ele meteu a letrona ali. Ele não quis zoar, não? Ontem? Não, não quis. Não quis, não quis. Pode olhar. Você acha que ele quis zoar o adversário? Lala Bombolão jogando pelo Boca? Ontem eu acho que tudo que eu achava tava tudo errado. É. Não, mas ele não quis zoar. Olha bem. Se ele faz qualquer movimento, se ele... Ele já tava com o pé esquerdo no chão. Se ele tira esse pé pra tentar dar o chute, ele ia demorar muito. E de direita ele não ia conseguir. Então ele já armou a letra, mano. É recurso. É recurso. É recurso. Agora sim, é... Sabemos, todo mundo sabe, São Paulo classificou pra final da Copa do Brasil desde os anos 2000 contra o Cruzeiro num vacilo que o São Paulo perdeu lá no Mineirão e o nosso sonho foi por água abaixo. Então voltamos aí de volta ao status de possivelmente poderíamos ser, quem sabe, de repente campeão da Copa do Brasil. Gostaria de saber de você, torcedor corintiano. Como você está se sentindo nesse momento? Mal pra caralho. Você acha? Pergunta pra mim. Eu quero saber de você, Underground. E eu quero saber logo na sequência... Ah, mano, espera. Mitiko, como foi pra você hoje, amanhã, pra falar com o Igão, sabendo que ele estava falecido esportivamente? Quando, tipo assim, quando ontem começou a soltar os fogos, aí eu falei, nossa, fodeu. Eu não assisti, eu estava dormindo, mano, estava cansado. E a galera que me acompanha tá ligada, não precisa fingir que eu sou expert em futebol, não. E aí eu falei, nossa, fodeu. São Paulo. Falei, nossa. Cara, e pelo barulho você achou que porra... É que era pouco. Só que eu falei pro Igão, eu falei, eu tô torcendo duas vezes pro Corinthians. Olha, eu tenho que tirar uma onda, viado. Algum jeito. Tô torcendo duas vezes pro Corinthians. Uma, porque é o Corinthians e eu me identifico muito, e a outra é por causa do meu trabalho, que a gente tinha várias coisas aí. Falei, nossa, o Corinthians tem que ganhar. Então eu tava torcendo muito. Aliás, a gente tinha um sério risco. Obrigado, senhor. Não deu certo, mas poderia dar, mas não deu. Havia oportunidade da gente ir pra Neoquímica Arena. Sim. Pra fazer um episódio, um EP lá. Sim. Neoquímica Arena, fica pra próxima, tá? A gente vai aí quando vocês chamarem numa próxima. O que que foi, produção? Vamos fazer no Morubi, mas ia ser na Neoquímica. Como não aconteceu, graças a Deus, prossegue, meu irmão. Isso, isso aí. Então, e aí, eu dormi, tipo, falei, nem vou trocar ideia com o Igão, porque eu imaginei que ele tava puto. Respeitou a dor. Respeitei a dor, mas assim, na hora que eu acordei, peguei meu celular, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha foto do WhatsApp, colocar uma foto dele, zoada, e falar, irmão, eu tô agoniado pra ver essa moça. Pô, e troca aquela foto lá, mano. Eu vou trocar. A parte de bebezinha vai ver. Eu sei, eu sei, elas tão rindo. Ela tá vaidoso. Elas tão rindo. Agora você tá vaidoso. Tá. Agora você tá vaidoso. Tá preocupado com a foto no WhatsApp dele. A primeira coisa que eu acordei, Juca, foi mandar mensagem pra esse cara. Já mandei rindo. Como é que foi? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É verdade? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa! Você me vê assim? Não lembro de você assim. É, do pescoçudo? Não, não. Calma. Calma, calma, calma. E aí? Parece um chico. Com todo respeito, parece um chico. Eu falei pra ele tirar do WhatsApp, ele vai mostrar pra todo mundo. Nossa! Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Mostra ou não mostra? Não, 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 não. Não mostra o Brasil. Não, não, mas isso é um processo de evolução, mano. Não, não, não. Eu me devolta pra ele. Eu e o resto, só pra você saber. Mostra lá na tela. Mostra lá na tela. Ele tava legal, pô. Corra agora pro Twitter. Não, agora eu não queivo dessa notícia pra galera sair daqui. Essa foto é muito pessoal mim dele. Acabou o episódio, não sei se vai estar em alguma outra página. Ai, alá, deixa eu melhorar mais? Eu mostro essa? Um superchat incrível. Um superchat aqui de mais de mil reais. A gente vai... Perdi meu dinheiro. Aí eu botei essa foto dele aqui no WhatsApp. Cuidado. Ixi... Porque o Igor tava com a carinha de gordinho fofinho aqui, tá ligado? Muito gorducho. E aí eu... Não tá parecendo aquele do carro. Botei no WhatsApp e falei... E aí, Igor? Tô animado, vou com quebrada. Vou lá só pra ver você pagando essa prenda. Por quê? Quando eu vi a aposta dos dois... O que você imaginou na hora? Eu fiquei assustado lá do Souza. A favor ou contra? Eu queria que qualquer um dos dois se fudesse. Não, mas isso ia acontecer. Lógico, então eu tava esperando isso, mas... Mas quem você queria que se lascasse mais? Fala a verdade. O Igão. Mas aí pra gente se lascar, eu ia me lascar também. Meu lado profissional, Corinthians... Sim, respingue em você. O meu vizinho... Toda vez que Corinthians pede, o meu vizinho é o... Enfim... E aí eu escuto... É o D. É o mano D. É o do Ilho, mano. É o do Ilho. É o do Ilho. É o do Ilho. É o do Ilho. É o presídio. Sim. E aí eu vejo... Às vezes eu faço lá assim, ó. Às vezes eu tô na sala e eu vejo só tipo... Ah, mano. Chegando e tal. Eu vejo essa movimentação. Mas quero ver isso aí, viu? Mano, jurei. Agora eu entendi por que sempre o Igão tá na tua casa. Doido pra trombau do Ilho porta a porta aqui, ó. Ó. Entendi. Irmão... Nenhum stories do Igão é na casa dele. A gente só vê o stories do Igão na casa dele. Aliás, ele faz um frango ensopado maravilhoso. A gente só vê ele na casa dele quando o Mítico faz os stories dele na casa dele. Verdade. Caso contrário, todos os stories do Igão é no apartamento do Mítico. Hã? Igão, o que você costuma fazer em casa? Hã? Não, não, não. Não, não. Sem contar o quarto. Aí. Ele só faz isso. Olha o seu dono, mano. Ah, sabe? Só pra minha canção. Você come e dorme. Cara, só almoça. Só almoça. 10h da noite, vou almoçar. Vou almoçar. Mano, eu vou sentar agora pra você ter uma ideia. Então quando eu chegar em casa, é a hora que eu vou almoçar. Mas você comeu já. Comi... não, viado. Não vi comida, não. Tô comendo salaminho aqui agora. Fique à vontade, mano. Fica à vontade, mano. Tudo isso aqui... Caralho. É sério? Ó, eu trouxe um sonho da Leão Israel feito pra minha show, pra você. Tem de creme e doce de leite, tá? Tem de regime, irmão. O nome desse sonho a partir de hoje é Copa do Brasil. Eu já tenho. Tem uma rosca do nosso padeiro que não é assada. Ah, e você já queimou a rosca? A rosca não queima porque é assada, tá? Ela toca. Mas se assar demais, queima, né? Cara, dando sermão. Caralho na boca é uma piada. Caralho na boca é uma piada. Se foda, respeite o padeiro. Vamos parar de encher o saco do Igão, porque esse programa não é pra ficar mulando o Igão. Até porque... Já tem alguém mulando ele? Não. Tem. Mas não vou ler. Mas tem dois superchats aqui já. Certo. Então antes desses dois superchats, presta atenção e pega a visão. Fica aqui até o final, tá? A menina aí que não tem o dinheiro do milho, a gente pode até dividir um pouco desse superchat aqui. E a gente pode rachar meio a meio. Pô, tu comprou uma barraca de milho se quiser vender milho na praia. Mano, eu fico imaginando os ambulantes indo embora, depois falar com a Larissa Manoel, abordar ela na praia e falar essa Larissa Manoel é uma mentirosa do cara. Será que ela já comprou fiado? Será que ela comprou fiado o milho? Caralho, mano. O milho é cinco contos. Mas assim, beleza. O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Fica aqui até o final, o Igão vai pagar a aposta dele, mas desde já presta atenção e pega a visão. O Igão é corintiano. Sim, e daí? Ele fez uma aposta e perdeu. Sim, e daí? Não vem querer você crucificar o Igão. Você tá manchando a honra do time e da torcida. É uma aposta entre amigos. Entre... Amigos, pô. Então relaxa. Tira essa mágoa e esse ódio. Vocês querem acobertar a derrota ontem? Ah, o Igão meteu o louco. Se fosse o Souza. São Paulinho ia querer. Ah, o Souza meteu o louco. Chega! Dois amigos se apostando. Eles dois que se lasquem. Olha a cara dele. Olha a cara de quem perdeu, cara. O cara tá triste, galera. Corintiano tá triste. Ô, juro, juro. É como se tivesse... Ô, ontem eu tava... Falecido. Tava eu, Caio, o Lucas e o Ícaro assistindo o jogo. Eu falei, mano... Tudo corintiano. Tudo corintiano. Lucas inutilismo. Exato. Não veio aqui ainda por quê, irmão? Por que não veio aqui ainda? Por que não me levou num show teu? Acha que eu não sei cantar rock and roll? Pare. Eu quero ir pro show também. Mano, parecia que tinha morrido alguém, mano. Eu imagino. Foi muito triste, irmão.